De quem quer que seja, ou você se desculpa agora, ou vou reclamar pro seu chefe! Ah, senhora, abriu um restaurante popular ali na esquina. E daí? Daí que eu comprei uma marmitinha pra experimentar, e meu colega Jerônimo, que tá na laje de cima, me fez uma pergunta, não fez, Jerônimo? O que, Pedrão? Uma pergunta? O que você acabou de me perguntar? O que você achou da comida? E o que eu acabei de responder? Gostosa! Então eu acho que a senhora que tá sendo preconceituosa, eu achar que todo pedreiro fica cantando mulher, quando na verdade a maioria é gente séria, trabalhadora, honesta, respeitadora, tem mulher em casa e tá aqui pra trabalhar, não pra mexer com quem passa na rua. Nossa, desculpe. Tá desculpada. Sério, desculpe mesmo, é que é tanto desrespeito que a gente fica armada, entende? Já disse que desculpe, mas eu peço licença que meu horário pra almoço é pequeno e eu gostaria de voltar aqui pra minha refeição. Claro, claro, tenha uma ótima tarde. Caiu!